Fala turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Como eu já tinha mencionado na aula anterior, eu iria gravar pra vocês o novo curso E esse curso seria no Ace de Pro 8, certinho? Então vamos lá, antes de tudo, vocês tem que ter aí em seu computador instalado um drive chamado ASIO4HAL Bom, pra quem não conhece, deixa eu abrir ele aqui, digitar ele aqui É este daqui E aqui, vocês podem ver que aqui meu microfone tá desativado, certo? Por quê? E tá ativado meu alto-falante Ele vai servir na questão sobre você não ter atraso na gravação Ter um pouquinho mais de qualidade do que a sua placa de áudio on-board ou off-board tem a oferecer Hoje em dia nem precisa você instalar mais se você tem alguma placa off-board Pra quem não sabe o que é placa de som off-board É, aquelas plaquinhas de som que você vê pra estúdios como M-Audio Berg, da própria pré-sonos Hoje em dia tem de um monte de empresas, né? Mas eu só vou citar algumas aqui Tem também da Roland e muitas outras empresas por aí, tá bom? Então, geralmente a galera que não tem uma grana legal pra poder investir nessa parte Acaba comprando uma UCA 222 Pra quem não sabe a UCA 222 É uma plaquinha que ela é RCA Ou seja, pra você poder usar ela pra gravação de áudio Cara, você vai precisar infelizmente de uma Photo Power Pra quem não sabe o que é um Phantom Power Pesquisa no Google que você vai ver o que é um Phantom Power Ele é uma caixinha quadrada E tem uma entrada nele Que é a entrada de microfone Não é a P10 É uma que tem três Tem uma rodinha, né? E tem três pininhos dentro Ou três furos Isso é um Phantom Power Mas, se você guardar a grana E juntar um pouquinho a mais Você acaba comprando uma placa mais legal Já com o Phantom Power Que é o que eu indico vocês a comprar E aí você compra um microfone condenser Se a sua sala não for tratada Ou a sua casa faz muito barulho dos seus vizinhos Ou até mesmo a rua é muito barulhenta Aí eu recomendo você a comprar um microfone dinâmico Mas não compre qualquer microfone Invista aquilo que você pode Óbvio, claro Em um microfone que seja agradável E que te agrade Então é isso Eu comecei já falando sobre A placa de áudio pra vocês Esse Azure for House Se você agora Se você não tem grana pra poder comprar Uma placa de áudio Ou até mesmo um microfone condensador Eu recomendo você a instalar Esse Azure for House Por que que nas outras placas Você não falou sobre instalar Porque nela mesma já vem Entendeu? Quando você vai instalar o CDzinho Que vem nelas Ou você baixa do site Ela já é Com esse drive Azure for House Você quer ver um exemplo? Eu aqui no meu estúdio No meu home estúdio Eu tenho uma UCA 222 por enquanto O meu não vai mostrar Porque a placa não tá conectada Na USB do meu computador Nelas já vem Sem ser essa UCA 222 Se você baixar o drive oficial Original dela Vai vir com Azure for House Agora se você Só plugar Na entrada USB do seu computador Ela vai instalar qualquer drive Que achar na internet E ele vai instalar automaticamente Tá bom? Ele vai servir pra você evitar Latências e atraso Aqui Azure Buffer Ele sempre vem assim Já no 512 Aqui é se você quiser forçar o drive A gravar em 16 bits Aqui é pra você não ter resample De 44 a 48 Hz Sabe? Mas dentro da gravação mesmo Eu já abro em 44 Pra mim já gravar e mixar assim Mas algumas pessoas falam Que é bom você gravar em 48 E salvar em 44 Enfim Cada caso é um caso Aqui é pra você controlar A entrada da latência E a saída da latência Isso daqui eu nunca usei Nunca precisei Mas você instalou o Azure for House Ele automaticamente Já vai mudar A sonoridade do seu som Na gravação Partido pro programa Você vem aqui Se você já tá com ele Tudo bonitinho Vem aqui Options Preferences Audio Device Aí você vem aqui E seleciona Tá vendo o meu aqui Berend USB Audio Isso aqui é da minha placa Tá? Eu não vou selecionar Porque eu tô gravando o vídeo Então se eu selecionar um drive aqui O meu vídeo automaticamente para Aí você vai ver que aqui Ele vai trocar tudo Aqui vai ser aonde você quer gravar O áudio Tá bom? Aí vai mostrar pra você Aqui as entradas Aí você clica em aplicar E clica em ok Aí você abre uma track Você clica no consoleado esquerdo Você inserta audio track Você clica aqui Que já vai subir o VU Meu não vai subir Por conta do vídeo Que eu tô gravando Aqui é pra vocês Insertar os FX Dentro dessa track Aqui é pra você Mudar ela Pra você solar Aqui as configurações De automoções Tá bom? E aqui é a master Dela Tá? E aqui é o controle de volume Se você quer subir Quer descer Pode ver que já vem Em menos 6 dB Mais uma coisa O que que é VST? Antigamente os estúdios Tinha um monte Um monte Um monte de periféricos Até hoje Alguns estúdios ainda tem E o que que acontecia? A galera tinha que ter Muita grana Pra poder É... Ter um estúdio Naquela época Entende? Então assim Conforme o tempo Foi andando Né? A história Foi mudando Então ou seja Do analógico Acabou surgindo O mundo digital Que antigamente Na época de 2000 Se eu não me engano Ou foi 97 Alguma coisa assim Já começou a sair Os computadores Pra você poder gravar Que antigamente Antigamente Gravava em fita de rolo E depois Você já começou A... A galera já começou A gravar em Computadores Com na época Se eu não me engano Já Pro Tools Já tinha Aí O que que aconteceu? Tudo já evoluiu Porque o Pro Tools Já vinha com alguns efeitos Equalizador Compressor É... Algumas câmeras Reverb Delay Essas coisas Que a gente usa Hoje em dia Mas antigamente Não tinha essa possibilidade Você tinha que ter O periférico mesmo Tipo é um reverb Tinha que ter o periférico De um reverb É um compressor Tinha que ter Um compressor Né? E por aí vai Tanto que você vê Clipe de muitos cantores Antigos E você vai ver Dentro dos estúdios Como que é os takes Você já vai ver lá Um monte de Compressor Equalizador Enfim Então assim Tudo mudou Aí o VST Tem duas formas Tem o VSTi E tem o VST O VST são plugins Pra gente Poder fazer a mixagem O VSTi É instrumento virtual Tá bom? O que que acontece? Não confunda as coisas O instrumento virtual Você vai emular sons Através dele Por exemplo Tem o Contact Tem o Nexus E muitos outros Por aí Que você emula sons Mas pra você Emular esse som Você tem que ter Um controlador MIDI No caso um teclado Né? Então você teria que ter Um teclado Pra poder Tocar as notas E ele Sair o som Certo? Então é isso Basicamente É isso Sobre a parte De VSTs Bom Pra galera Que ainda não Sabe produzir Né? Eu vou Deixar aqui Na descrição Deste vídeo Um link Pra vocês Poderem baixar Esses samples E Fazer também Os bits Aí Tá bom? Vamos lá Eu vou montar Aqui primeiro Uma bateria Bom Aqui é o metrônomo Tá? Antes que eu esqueça Aqui é o metrônomo Tá bom? Aqui você tem que mudar Pra 130 Porque o BPM do Trap É 130 Do Trap Do Funk Tá bom? Por isso que você vê Às vezes uns bits Zinho aí Com É Funk no meio É por conta Disso daí Tá? Vamos lá Eu vou aqui Pegar A minha Parte de bateria Que se encontra Cadê? 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 Meus Baterias Para as pessoas Também Que Querem aprender Sobre as notas Musicais Eu recomendo Você começar A usar Alguns Mids Tá bom? Porque vai te ajudar Bastante Também Me ajudou Muito E também Vai ajudar Vocês Peis